O Internacional anunciou que a Comebol suspendeu provisoriamente o zagueiro Rodrigo Moledo por doping. O atleta de 34 anos pediu a contraprova da amostra e falou sobre o caso nas redes sociais, afirmando que irá aprovar sua inocência. A Comebol alertou ao Colorado que o resultado do atleta acusou a presença da substância ostarina. Rodrigo Moledo foi titular e realizou o exame antidope depois da vitória sobre o Metropolitanos, por 2 a 1 no dia 25 de maio, lá em Caracas, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. E foi nessa partida que o jogador foi pego no doping. Através de nota oficial, o Internacional afirmou que dará suporte ao atleta por meio do departamento jurídico e garante confiar na inocência do jogador.